Fala gente, bom? Pessoal, eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram da seguinte forma. Eu mostrei uma placa de bomba em que a vazão 286 m³ por hora e a pressão 47,3. E eu perguntei assim, qual o motor para tocar essa bomba? Bom, agora eu vou mostrar tudo e um pouquinho mais para vocês. Fala gente, como é que vocês estão? Bom? Então, pessoal, lá no meu Instagram eu lancei essa pergunta e agora eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Tá bom? O que é isso, Enoque? Toda bomba tem um ponto de trabalho que se refere à vazão e à pressão. E existe uma equação que a gente calcula a potência dessa bomba. E essa equação é feita da seguinte forma. Vazão vezes pressão ou altura manométrica dividido por 75 vezes a eficiência. Aí, alguns já responderam a resposta certinha, outros erraram para mais, para menos. E alguns escreveram assim, Enoque, depende da curva da bomba. Então, quem acertou direto o motor, ok, fez uma boa estimativa. Quem falou que depende da curva da bomba também está correto. Por quê? Dependendo do que eu vou falar aqui agora para vocês, vocês vão perceber que vai ter sim uma pequena diferença. Mas aí, para fazer essa continha, nós vamos precisar utilizar a calculadora. Eu vou dar um tempinho para você, corre lá, pega, que eu vou te mostrar agora. Voltei com a minha calculadora em mãos. Olha só. Primeiro passo. Essa vazão aqui, ela deve estar em litros por segundo. Você fala Enoque, mas aqui está metro cúbico por hora. Então, a regrinha é, para passar de metro cúbico por hora para litros por segundo, você divide por 3,6. Então, fazendo aqui, 286 dividido por 3,6, vai me dar 79,44, tá? Então, aqui eu vou simplificar, isso aqui, aproximadamente, 79. Eu vou arredondar 79 litros por segundo, tirei o vírgula 44 aqui, beleza? Muito bem. Esse aqui permanece, tá? Bom, Enoque, a vazão eu tenho 79. A pressão eu tenho 47,3. 75, e esse N aqui esquisito, tá? Isso aí tem a ver com rendimento. É o rendimento conjunto. Ou seja, rendimento da bomba. Normalmente, rendimento da bomba dá 90%, por aí. Aliás, perdão. Rendimento da bomba, na casa de 84, 80, 79, depende a curva, como alguém falou aí. E o rendimento do motor elétrico, 92, 94. É o conjunto. Posso te dar uma regrinha? 100% de certeza que você vai errar? Você vai acertar? Usa o rendimento de 70%. Então, você está jogando para baixo, para a potência do motor ficar para cima e você nunca errar na conta, tá? Então, se você colocar aqui 70, ou seja, a nossa conta agora, lembrando, gente, isso aqui é uma conta que a gente chama conta de padeiro, né? Para você fazer rápido. 47,3, 75 vezes 0,7, 70%, rendimento, tá? Fazendo essa continha aqui, eu vou colocar 79 vezes 47,3, dividido por 75 vezes 0,7, eu vou ter 71, aproximadamente. Então, aqui, ó, 71 e essa potência aqui, ela já vai dar direto em cavalos. 71 cavalos de potência seria a bomba para trabalhar nesse ponto aqui. Ou seja, nós trabalhamos com motor comercial. 50 CV, 60 CV, 75 CV e 100. Nesse caso aqui, nós vamos comprar um motor comercial de 75 CV. Entenderam como é que é simples, como é que é prático essa fórmula aqui? Pois é, gente. Você que não quer parar somente por aí, tem muitas ferramentas como essas que podem ajudar a descomplicar a sua vida. Seja você um vendedor de projetos de irrigação, um vendedor de loja, são continhas rápidas que deixam você, ó, um expert perante o seu cliente. E aí a sua venda se torna uma venda consultiva. Eu vou deixar no link aqui da descrição o nosso viver de irrigação. Faça assim como eu, trabalhe aqui, ó, de casa, gravando um vídeo aqui para vocês, parando um pouquinho do que eu estou fazendo para explicar uma parte. E o restante está lá no nosso método viver de irrigação. Clique no link aqui abaixo e venha você também ser mais um daqueles que vivem de irrigação. Forte abraço! E aí